Quer aprender a fazer o pudim 4 leites mais lindo e mais gostoso que você vai fazer na vida? Pra isso, em uma panela coloque 2 xícaras de açúcar refinado e espere derreter até virar uma calda. Adicione 1 xícara de água e 5 gotas de limão pra essa calda aí não cristalizar. Agora deixa isso tudo aí diluir e reserve a calda para esfriar. Em uma vasilha coloque 3 ovos, 1 lata de leite condensado, 1 xícara de leite em pó, 1 caixinha de creme de leite e 100 ml de leite integral. Mexa esse trem aí com vontade pra deixar tudo bem homogêneo. Em uma forma com 18 cm de diâmetro, coloque a calda espalhando pelas laterais. Agora é só colocar a massa e levar pro forno pra assar em banho-maria. E tá aí seu pudim 4 leites mais fácil, mais delicioso que você vai fazer na vida, meu amigo, minha amiga!